Fazer um ponto a mais para o Palmeiras nessa rodada. Qualquer resultado do Botafogo melhor que do Palmeiras, o Botafogo já é campeão. Então se o Botafogo empatar e o Palmeiras perder, o Botafogo é campeão. Se o Botafogo ganhar e o Palmeiras empatar, o Botafogo também é campeão. A circunstância aqui para o Palmeiras ser campeão é o Botafogo perder e o Palmeiras ganhar, aí a decisão vai para a última rodada. Bom, e a gente estava falando ontem aqui da diferença de adversários, né? O Cruzeiro tem um objetivo muito concreto, ir a Libertadores, mas não está jogando nada. Isso. O Inter não tem mais objetivo nenhum, mas está jogando muito. Perdeu para o Flamengo a chance de ser campeão brasileiro, por remota que fosse ainda existir ali, residual. E perdeu também uma série impressionante de 16 jogos sem vencer, né? Sem perder. 16 jogos sem perder. Poderia ter chegado a 17, né? Contra o Flamengo. Mas nem por isso, né? A gente vai dizer que o Inter passou a jogar mal, até porque reagiu no segundo tempo e foi... E teve chance de buscar um empate perdendo por 3 a 0, né? Exatamente. Mas, como disse ali a zero hora, vai ter casa cheia, né? E vai ter esse bom astral na despedida de um ano, né? Sei que a gente repetiu muito isso, mas era inevitável, né, gente? Falar de clubes gaúchos este ano é falar da situação das enchentes, né? O Grêmio não se recuperou bem, conseguiu escapar do rebaixamento na 36ª rodada. O Inter chegou a essa mesma 36ª rodada, ainda com chances de ser campeão, por remota que fossem e perdeu para o Flamengo. A gente, inclusive, vislumbra o que seria, idealiza o que seria esse Internacional se não tivesse acontecido isso. Por mais que o Roger Machado tenha chegado depois, né? Mas a qualidade do elenco e a capacidade de transformação que o Roger imprimiu no Inter, talvez em outro contexto, poderia colocar o Internacional, de fato, nessa rodada, ainda disputando com condições, seja com o Botafogo ou com o Palmeiras, o título. E, ao mesmo tempo, é um excelente presságio para o próximo ano, né? O Roger vai ter tempo de fazer uma pré-temporada, vai ter tempo de potencializar esse elenco. Eu acho que potencializar é uma palavra muito útil para o trabalho do Roger, porque o Roger, ele não apenas faz o Inter coletivamente jogar melhor. O Roger foi capaz de encontrar soluções no seu elenco, muitas delas... A gente fala muito do Bernabé, né, que era a terceira, quarta opção de lateral esquerdo, e hoje, para mim, é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. E isso foi uma sacada do Roger nesse processo que conduz ele a, talvez, se não o melhor trabalho, porque você tem uma disputa aí com o trabalho do Arthur Jorge, agora campeão da Libertadores, ainda tem Abel, tem Voivoda, mas sim um trabalho de primeira prateleira no ano no Brasil. Ô, Marcelo, eu acho que o jogo para o Inter, por tudo isso que você falou, ele vale muito... Não vou dizer que vale tanto que eu tomar conquista, porque não vale, estaria mentindo. Mas ele vale muito para o todo do Internacional. Pelo dinheiro, o Internacional está brigando por vaga ali dentro do G4. A gente sabe que cada posição... Matematicamente, pode ser vice-campeão brasileiro ainda. Pode ser vice-campeão. Tem seis pontos em disputa. Se ele fizer os seis, o Palmeiras não fizer nenhum, e o Flamengo fizer quatro, o Inter termina como... Eu acho que esse jogo, ele, talvez, como é dentro de casa, o último jogo do Inter é contra o... O último jogo do Inter, 38ª rodada, contra o Fortaleza, fora de casa. Fortaleza, fora. Esse jogo, em casa, ele consolida essa recuperação magistral, por tudo isso que você falou, essa recuperação do Internacional. Então, vamos para lá. Então, vamos para o Porto Alegre falar com o Diogo Olivier e saber um pouquinho da expectativa que está sendo criada para esse jogo. Diogo, bom dia. Bom dia, bom dia, Marcelo, bom dia, Gilmar, Caju, bom dia para todo mundo que nos acompanha. É uma expectativa enorme. 40 mil torcedores no Beira-Rio. A informação que a gente tem é que aquela ideia de os torcedores próximos do ônibus, na chegada que foi inaugurada no Grenal, quando o Inter conseguiu a vitória no Grenal, vai continuar. Claro que não é uma celebração por título, mas assim, de verdade, de verdade mesmo, existe uma sensação no Inter e na torcida do Inter também. É de orgulho mesmo, por ter conseguido reconstruir um CT que ficou completamente destruído, de ter viajado de forma mambembe durante muito tempo, com dificuldades enormes de voo, e para num aeroporto, num estado, viaja interrestre para chegar em outro lugar, e naquele período que os estádios trocavam fora de casa, enfim, foi muito pesado, foi muito difícil de fato. Fora o fato de ter ficado sem treinado durante um tempo, alguns jogadores com aquelas questões de ter se envolvido no salvamento da enchente, abalou alguns jogadores, enfim, todo esse cenário que a gente já falou bastante. Então tem uma celebração, assim, grande de orgulho por ter conseguido vaga direta na Libertadores, lembrando que isso tem a ver com objetivos também, porque no ano que vem o Inter não vai se preocupar com pré-Libertadores num campeonato gaúcho que virou FIFA para a gente aqui, porque além dele ser reduzido, se trata do Inter manter a hegemonia do octa-campeonato, né, na saudosa e gloriosa província de São Pedro Grande do Sul, isso faz diferença. Já se discute até o Renato ficar no Grêmio, porque ele conhece a aldeia e pode disputar o gauchão, por exemplo, lá do outro lado na rivalidade Granal. Então é um elemento muito forte. Mas o sentimento é todo de celebração, pelo que o Inter conseguiu, pela maneira que o Inter estava antes do Roger chegar também. Se mesmo, Gilmar, no mesmo período do Roger, se a série invicta de 16 partidas tivesse acontecido um jogo antes contra o Atlético Goianiense, que o Inter perdeu, talvez fosse tudo diferente, inclusive. Então, esse sentimento de chegar perto, teve um sentimento de que poderia ter sido diferente se o destino tivesse ajudado um pouquinho, mas o sentimento é realmente de celebração. E os jogadores do Inter se motivaram para isso. O Inter só vai ter um desfalque do Thiago Maia, porque o Inter liberou o Thiago Maia no final do ano, porque o pai dele teve um AVC há alguns dias, ele deu uma piorada nas últimas horas, e aí o Inter o liberou para ir lá em Roraima ficar com o pai dele, o que, aliás, fez muito bem. É o único desfalque do Inter. Volta Borré, que o Inter se encaixa melhor com Borré do que Valência, duas jogadoras diferentes, e o resto é o time totalmente titular. E o Inter quer ganhar o jogo não para colocar água no chope, ou para atrapalhar a vida do Botafogo. É para celebrar, gente, e também para provar para si mesmo que é possível, no ano que vem, com reforços, mantendo os jogadores, o que é muito difícil para quem não é SAF e é um clube associativo no universo do Inter, enfrentar esse tipo de força. Porque para ser campeão tem que ganhar do Botafogo, tem que ganhar do Flamengo, tem que ganhar do Palmeiras, e um bom jogo, uma vitória, enfim, um enfrentamento contra um Botafogo motivado aqui em Porto Alegre. remete para um 2025 em que é possível, né? Sim, é possível, né? Então tem vários elementos aí, mas o Inter vai jogar por orgulho mesmo e para provar para si mesmo que pode fazer um 2025 de enfrentamento contra essas forças superiores. É bonito como essa fala transmite esse sentimento de que a gente fala racionalmente, ah, não tem nada de jogo. Tem sim, tem um orgulho, tem uma honra, tem um agradecimento à torcida que chegou junto mesmo diante da catástrofe que aconteceu, tem a perspectiva de futuro, tem a confirmação de olha o que a gente pode fazer no ano que vem, confie na gente. Então pode não se ter o ponto e pode até ter a questão do dinheiro, que é muito importante o que você falou, Gilmar, mas há muita coisa sentimental em jogo fora o orgulho de carimbar a faixa do campeão da Libertadores, né? Isso aí é um negócio que eu tenho certeza que os jogadores vão estar entusiasmados, motivados e vai ser um jogo muito duro para o Botafogo que viveu o final de semana, viveu uma semana, né? Ganhou do Palmeiras de um jeito muito impositivo, depois venceu a Libertadores de maneira épica e precisa pensar no título brasileiro e pensar que quarta-feira que vem já está enfrentando o Pachuca do outro lado do mundo com o fuso horário. Tudo isso com o contexto que teve festa, os jogadores estão não só de... estão com uma questão também de ressaca física. Teve viagem, teve festa, teve noite mal dormida com nervosismo de final, então tem muitos aspectos que colocam esse jogo em um jogo muito parelho e muito difícil para o Botafogo, mesmo que não tenha essa objetividade de pontuação para o Internacional em busca, né? E o Botafogo é um time que precisa de intensidade para desenvolver o melhor do seu jogo. Absolutamente, né? O aspecto físico está muito ligado ao desempenho técnico. O Botafogo passou 100 minutos de sábado jogando com um jogador a menos e a gente viu cenas, por exemplo, de jogadores como Igor Jesus terminando a partida estenuados. Então, esse aspecto físico... Óbvio, o astral do Botafogo está inquestionavelmente no alto. Tudo que aconteceu, toda a catarse, todos os contornos épicos da vitória e depois a festa, o abraço da torcida coloca um astral, o tal mental, muito fortalecidos. Mas a gente tem uma questão física aqui muito clara. Inclusive, o ideal para o Botafogo para buscar a vitória do jogo de hoje é porque ganhando hoje e o Palmeiras não conseguindo um placar de vitória vai conseguir chegar no último jogo poupando, que seria o ideal para o Botafogo, né? Porque tem-se essa viagem de mais de 10 horas e um fuso de horário de 8 horas para se adaptar para ter o jogo mata-mata contra o Pachuca na quarta-feira. Não, mas eu vou te dizer o seguinte. Seja lá qual for o resultado, o Botafogo não vai poupar jogador para na última partida, no Newton Santos, os jogadores já praticamente... Com a mão no título, para participar da festa. Eu entendo todo esse raciocínio, é o mais lógico, mas acho que é muito importante você... Mas é importante o jogador estar em campo, jogar? Não basta chegar lá na beira do campo e dar um tchauzinho para a torcida, não? Eu acho que sim, respeita a campanha, passa uma mensagem direta. Ele se poupa em campo. Sim? Ele se poupa em campo, né? Acho que dá para perfeitamente fazer isso. Agora, eu... Bom, primeiro tenho uma curiosidade. Diogo, vai ter torcida do Botafogo aí no estádio, né? Vai, vai, vai ter, vai ter, Diogo. A torcida única já acabou. Outro bola. Já foi, é. Pelo amor de Deus. Aí tudo normal, né, Diogo? Tudo normal. Vai ter torcida do Botafogo, claro que sim. O estádio vai estar lotado, o torcedor do Inter está se mobilizando bastante para esse jogo, mas vai ter torcida do Botafogo, sim. Isso é importante. Agora, eu diria o seguinte, a atuação do Inter no jogo contra o Flamengo, a gente viu duas posturas distintas, né? Do primeiro e do segundo tempo, né? Existe um diagnóstico para aquela derrota no Maracanã? Para que algo... Será que o Inter já começou a se desmobilizar, assim, já tirou a faca que estava entre os dentes? Não, alguns jogadores falaram, assim, logo no final do jogo, assim, de que talvez o Inter não imaginasse que o Flamengo viria com tanta ênfase, assim, né? Porque quando você não tem um objetivo prático, é natural que daqui a pouco não esteja com tanta vontade, tanta sede ao pote, né? Enfim, com tanto envolvimento por várias questões, né? Já não tem objetivo, está no fim de ano, risco de lesão, aquele sentimento de que o ano acabou, enfim. E talvez o Inter tenha se surpreendido um pouco com isso, né? E, claro, tem a qualidade do Botafogo, também uma compreensão de que o Flamengo teve a melhor leitura de como usar o lado esquerdo do Inter, defensivo, né? Eu já disse aqui, o Inter tem quase dois atacantes pelo lado esquerdo, né? O Bernabeu era atacante, jogava numa linha mais adiantada lá no Celtic. O Roger está transformando ele também num lateral marcador, mais o Wesley. E aí o Inter não conseguiu superar defensivamente e o Flamengo centrou o jogo por ali, né? Houve um entendimento do Flamengo, melhor do que qualquer outro adversário, de como explorar essa questão do Inter. E aí o Inter em algum momento foi surpreendido e depois do segundo tempo conseguiu reagir ali com os dois gols. Mas o raciocínio do Inter, o entendimento, foi mais de mérito do Flamengo do que problemas do Inter, né? É um time que, claro, pelo que vem fazendo, vem sendo cada vez mais estudado. E o Inter tenta tirar lições do jogo com o Flamengo, né? Empatou com o Flamengo reserva no Beira-Rio, né? Naquele jogo que talvez tenha sido um dos melhores do Campeonato Brasileiro, mas na hora de enfrentar com força máxima já teve mais dificuldades, né? E aí tal a mensagem para o ano que vem. Mas assim, não estar com a faca nos dentes, isso aí acho que não aconteceu não. O Inter está bem focado esse ano para tentar terminar o campeonato, dizendo para si mesmo que sim, é possível o ano que vem. É, porque para mim essa é a decisão do Campeonato. Independentemente dos jogos do Palmeiras, a decisão do Campeonato é esse Internacional e Botafogo. Tudo que o cerca, né? Essas coisas, essas questões anímicas que você se referiu agora do Botafogo, a questão motivacional do Internacional e a importância do jogo. Se o Botafogo não perder o jogo de hoje, acho que o Botafogo põe a mão na taça. É, se encaminha porque vai enfrentar no final de semana um São Paulo totalmente desmobilizado. Óbvio que a gente não vai colocar em questão o comportamento do jogador, mas o São Paulo vai chegar na rodada final sem interesse algum e ainda doido para não ver o seu principal adversário chegando a três títulos, coisa que só ele tem em pontos corridos, né? Agora, a pergunta que não quer calar, Marcelo, se por um acaso o Botafogo não conseguir chegar ao título brasileiro, a disputa é muito dura com o Palmeiras, ainda é muito dura apesar da vantagem, a torcida, como é que a torcida vai encarar essa perda, a perda de mais um título que parece na mão? A sensação que eu tenho é que, óbvio que a frustração vai estar presente, mas não vai existir qualquer nível de questionamento. Você acha que vai ter frustração? Não, a frustração vai estar presente, pontualmente, óbvio, você tem, até porque você vai lembrar dos pontos deixados aí com Cuiabá, Criciúma e Vitória, mas em nenhum momento isso vai manchar o sentimento do ano. Porque a conquista da América já atende a demanda alvinegra num lugar inimaginável. Eu pergunto isso porque aqui mesmo nessa bancada e nessa cadeira, inclusive, o Tim, essa semana, falou dessa questão do calendário, né? Que você não tem tempo sequer para curtir como deve uma conquista épica como essa, né? Pois é. Que era para ser uma semana de festa. Eu acho que vai existir algum nível de frustração, mas que em nada vai virar grito contrário, vai virar reclamação, até porque não faltou esforço, não faltou dedicação e esse time se provou mentalmente muito forte e absolutamente capaz de superar toda a tragédia do ano passado. Então, se acontecer, o que pode ocorrer, né? A tragédia do ano passado que você citou é muito difícil ler o sentimento do torcedor, assim, tentar prever o que vai acontecer. Mas tem algumas coisas que a gente sente que estão presentes, né? Então, me parece que no imaginário do torcedor do Botafogo, o fantasma do Brasileirão de 2023, ele ainda está ali presente. Então, ganhar o Campeonato Brasileiro poderia ter também essa função esse ano. Olha só, aconteceu uma vez, mas não aconteceu de novo. Esse ano a gente exorcizou esse fantasma. Eu acho que também, por exemplo, o torcedor Alvinegro, ele entende que o Palmeiras está há quatro meses jogando um torneio só. Só o Brasileiro. Só o Brasileiro. Ele tem essa noção. Uma coisa seria se tivesse perdido a final da Libertadores, mas tendo ganho e dessa forma, e com o jogo antes, a maneira como ganhou do Palmeiras, eu acho que a frustração não existia, afinal de contas. Mas e o fato de ter perdido o Campeonato Brasileiro do ano passado justamente para esse Palmeiras? Também não dá uma vontade de devolver agora? Dá, mas foram quatro jogos contra o Palmeiras esse ano. O Botafogo ganhou três e empatou um. Então, e derrubou esse Palmeiras no Allianz, na Libertadores. Que é um Palmeiras já estruturalmente consolidado, né? Totalmente, óbvio. E ainda na linha da rivalidade. Igualar o Flamengo de 2019. Ah, isso, isso, isso tem-se um encanto impressionável. Isso tem um sabor. É um outro título. Isso, isso, é um sabor gigantesco, mas também não vai ser ruído. Eu acho que a torcida alvinegra está muito bem, está louca por esse título. Hoje todo mundo vai estar assistindo, só que eu acho que todo mundo vai estar assistindo ainda com um sorriso no rosto por tudo que acontece no sábado. Claro, evidentemente. Diogo Olivier, muito obrigado pela participação na redação de hoje. O nosso próximo... Só mais uma, só mais uma. Eu acho que o adversário que o Botafogo vai enfrentar nessa tentativa de ser campeão da Libertadores e o Brasileirão rapidamente está com 73% de aproveitamento no retorno, mesmo depois da derrota para o Flamengo. E se vencer o jogo, ele já tem garantida a melhor campanha no retorno, pelo menos empatado com o Palmeiras. Então, bom jogo para todo mundo. É um jogaço, né? Sim, sim, a perspectiva é de... Jogaço. De um jogo com muitos elementos positivos. Exatamente. O alto astral da torcida do Botafogo, o alto astral da torcida do Inter também. Absolutamente. Não tem um título, mas tem uma campanha para celebrar. É isso. A luta pelo título brasileiro, que está presente do lado do Botafogo, a gente tem muitos bons elementos. O nosso próximo tema é o Flamengo.